Música E aí galera, eu fui e cheguei aqui, né Esse cara que chegou aqui E chegou no lado e pediu Vamos tirar a frente, rapaz, vamos tirar a frente Aí, mas aí ele saiu Correndo, ele só queria a frente mesmo, né E é lamentável E aí, falando em frente, galera, se você não viu o vídeo De outro, que vai lá ver, que é maravilhoso Vou chamar que eu nunca chamo, ó Subiu Música 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 Meu Deus do céu Eu acho que o iFar chegou, meu filho, no meu servidor Pessoa com essa gramática não entra Eu acho que o iFar falou isso, né galera Cara, quem tem que ler ali Não consegui ler, mas ó O que importa é que o civil Levou muita bronca e olha Civil aí tá polêmico Viu só, galera? Então vai lá depois, depois você Compara aquele vídeo e hoje a gente vai aqui Pra vida de um graduado Essa série aqui que ela é uma série polêmica, cara É uma série que, olha Já tivemos aqui o sapinho do mal Tivemos aqui uns caras invadindo A gente queimou com o dia, né Uns caras ali Um civil, né Que tava dando uns B.O. também Então você vai conferir essa série Maravilhosa, né E vamos ver hoje Vamos ver hoje O que vai nos proporcionar Esse vídeo, né galera O que vai nos proporcionar esse vídeo, ó Aqui já tá vindo em marcha aqui Todo mundo, ó Todo mundo aqui, bonitinho Aqui, ó O reclu... Ih, ih! O recluca aqui endoidou Meu Deus! Nossa, o cara abandonou o recluca Avento dele pra ficar... Oh gente, isso que é amor e dedicação, né Ó, vai lá Tira uma brinde aqui O Zekuro tá aqui Quem é esse cara aqui, pelo amor de Deus? Né? Então vou lá, gente Até mais pra vocês aí, viu Zekuro Vocês tão demais hoje, ó O cara foi ali O cara hoje na bike Tá muito legal, né Já começou aqui o vídeo muito caótico Cadê os recrutinha? Olha aqui, ó Peraí, para de me arrascar É lamentável Cadê o povo, ó Eu, manique Eu vou no Graça a Deus Caralho Rapaz, o Homem-Aranha O Homem-Aranha aqui O Homem-Aranha Do chumbrinho O Homem-Aranha aqui Do chumbrinho Cai demais E essa música aqui Fazer os brasileiros de fundo Tá bom, né Ó Ó Então aqui Mano, só um Você viu Meio Meio Bino Dave Do chururu Né, cara Tá, que medo Eu, Papo Chinim Alan Martinez E esses números aqui E o São Fala Brasileiro Ô, gente Ô, gente Chamaram até o Claudino Mineu Que as coisas aqui Nesse servidor Que é caótico Tá, o Claudino Mineu E o melhor é o recrutinha O recrutinha O recrutinha Eu acho que é irmão dele Eu acho que esse recrutinha É irmão dele Que é vermelho Igual o Homem-Aranha, cara Ih Ele matou o ex Agora é ex Claudino Mineu Ele não gosta De gente ex O Claudino Mineu Aí, ó Olha a cara Do Claudino Mineu, cara Irá ser recrutado Será que quem vai recrutar É o Claudino Mineu Será, galera E, ó Chegou ali O biscoijão O biscoijão Que ela não escolheu De biscoito Com feijão Né, chegou ali Pra ir pra fila, ó Ih, mané O CMDS, ó Já, já Ih, ele falou que não Não vai ser recrutado É porque ele Pô, ele é muito bonito demais Pra ser recrutado Ai, meu filho É verdade É verdade Não, é só aqui nesse servidor Meu filho Aqui, ó Mude esta cabeça Nessa praça Tá, o Gil Mineu Ele não gostou Ele, assim Ele não gostou, cara Ele odiou aí A, 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 a O rosco, né Do praça Tomar cuidado aí, né Ó, chegou ali O Endgame 110 Tá bom Ih, caramba, cara Hoje já terminou Que é mais tranquilo Não tem Aquilo é uma pessoa Será, ó Vamos ver aqui Quem é que tá ali, galera Quem está dando Um problema Para nós Né, ali no fundo Também tem um cara Um cara que tá secreto, ó O Victor O Victor O Victor 120 Ele tá ali Galera Ahn Vendo A parede Eu acho que ele tá vendo A construção A obra ali Da cidade dele Acho que ele Ele quer isso aqui Na casa dele Vamos aproveitar Enquanto a gente Aparecer essa parede Maravilhosa Vamos pro momento salve, galera É, perdão Momento salve não Momento salve é daqui a pouco Pera lá Vamos pro momento aguinha Vocês ficam com saudade De momento aguinha, né Galera Então vamos lá, ó Quem que se hidracar, né Galera Quem que se hidracar Com você aí Que não comou aguinha Com a aguinha Que a gente espera, né Bom, galera Aí aqui, ó Quem é esse, cara É o Lorde Zoro Lorde Zoro aí Tá Olha, o Lorde Zoro Tá bonito aqui Que tem um cordão A lente é mole Não Se eu vejo um cara Desse aí, cara Se eu vejo um cara Desse aqui Eu fico assustado Eu fico Meu Deus Eu fico Caramba Eu não vou dormir Mais à noite Se eu vejo um cara Assim Tô brincando, cara Valeu aí Pela frente, Zoro Bom, vamos voltar Aqui pra fila Que esses dois civis Estão aqui Muito loucos Tá Não abra os portugueses Então se o cara ali Já não abra português Já é um pouquinho complicado, né Como é que nós vai aceitar ele Nós não vai, né, gente Chegou ali, ó Aqui é o exército brasileiro Apenas quem fala português Poderá ser aceito Será o... 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 Claudinho Quem é recruta aí Que não tá sabendo Falar bem português Então aceito aí, meu Galera, fala aí português Vamos pro Momento Salve Bom, galera A gente vai então Pro Momento Salve, tá Pra você que não sabe O que é o Momento Salve É o seguinte A galera comenta aqui Nos vídeos, tá bom E aí elas aparecem aqui, ó No... No... No vídeo, tá bom Então vamos pro Momento Salve De hoje, galera Vamos aqui para o Um salve pro GG Pro 0, 0, 0, 0 Tá bom Um salve aqui Pra quem mais Zampiere 20 E um salve Vamos lá Vamos pra quem, ó O último da noite Felipe Marinho 2010 Então, ó Esses foram sorteados aí No Momento Salve Mas não se preocupa, tá E pra você Que quer também Aparecer aqui no Momento Salve Faz o seguinte Comenta aqui embaixo E quem sabe Você não marca Seba no próximo Momento Salve Bom, galera Voltando aqui pro vídeo, né Então a gente tá aqui, ó Com o Claudinho do Pneu Interrogando Virou interrogação Virou interrogação aí Junto com o Alan Aquele cara ali Que tava sendo Cava sendo não Que tá sendo O destaque Nesse vídeo, né galera É Que tá sendo O destaque aí Nesse vídeo Galera, ó Chegou por aqui O Fluxo, tá Eu acho que ele vai Acompanhar o nosso Fluxo Hoje E o Claudinho do Pneu Você tava achando Que ele ia recrutar, cara Não Ele só dá ordem Ele chega aqui E fala Você vai recrutar Não Então O problema é seu Não O problema é seu Você não vai recrutar Eu também não E aí, ó Claudinho do Pneu Vai gravar Que isso O Claudinho do Pneu Vou responder aqui O Claudinho do Pneu Vou não É É Como é que responde eles Comandos Claudinho Então Comandos Claudinho Vou não Vamos Vamos Ó Ó Vamos lá Claudinho Que eu fazer aqui Ó Ó Vamos ver aqui Claudinho Vem Claudinho Você tá Vai querendo Saber da vida Do povo E não tá Aqui Claudinho É brincadeira Meu fichão Aqui eu vou colocar O Claudinho Na thumbnail Ó Depois eu Depois eu recorto E ele vai Tá aqui Na thumbnail Claudinho Isso é importante Ó Vamos ver aqui Os recrutos Já tá louco Né Tá todo mundo louco Ali Todo mundo encostado O cabo Negou o PPA Galera Já já Você vai tomar Aí Né Um Depois ele Cai pro jururu E aí Depois ele abre Dica E te lava Aí O recrutado Me jogou Me mandou Pra casinha Sem motivo Então Cuidado Né Cuidado Sem grupos Então assim O cabo aqui Cabo mini Ele não gosta Ele não gosta De quem tem Sem grupos Então você aí Tá esperto Sem grupos Cuidado Que esse cabo É terrível E o Claudinho Pneu Galera Vendo só Lá no fundo Galera Vendo só Lá no fundo Olha Ali Chegou um cara Ali agora Mas ó Esse cabo Vai ter um problema Que ele tá recrutando Pessoas estrangeiras Né gente E ó Ele já achou Problema ali Revolutionary Revolutionary Ah mentira O anão Ele era Ele era um cara Que é um promissor Gente Era um cara Que é um promissor Cês viram Durante o vídeo Ele Ele ia ser recrutado Eu ficava feliz Por ele Galera Bom Então é o seguinte Né galera Vamos fazer o seguinte A gente vai terminando Mais esse vídeo Por aqui É galera Ó Mas eu não Não se preocupa não A gente tem vídeo aqui Todo dia 7 e 15 Então não vai perder Né galera Vem pra cá Tá bom Amanhã você vem aqui Cola no canal Mesmo que o YouTube Não te notifique Chega aqui Que todo dia tem Viu E ó Vai ver esse vídeo aqui De outro Tá maravilhoso Tá incrível Tá imperdível Porque galera Se cuide E é nóis É isso Esse recrutado É muito galivaldo Cara